O lúpulo é um dos principais ingredientes usados no preparo da cerveja. Ele é cultivado em países como Estados Unidos e Alemanha e por muito tempo duvidaram que pudesse dar certo no Brasil. Só que nos últimos anos pesquisadores e agricultores resolveram investir no lúpulo e o cultivo começou a ganhar espaço por aqui, como mostra a reportagem da Mariana Fontes e do Francisco Maffesoli Jr. Vista assim do alto, mais parece um céu no chão. E a luz do dia revela, é tudo plantação. Cordas de sisal sustentam os ramos de lúpulo. Por aí eles sobem, sobem, alcançam uns 6 metros. Mas nessa altura toda aqui, o que realmente interessa para o agricultor está escondido dentro da flor. Está vendo esses pontinhos amarelos? Isso é a lupulina, mas tem quem chame de pozinho de ouro. Esses grãozinhos valiosos contêm resinas e óleos essenciais que trazem amargor, aroma e ajudam a conservar a cerveja. O Brasil é o terceiro maior produtor da bebida no mundo, mas praticamente todo o lúpulo usado na fabricação vem de fora. Só que nos últimos anos, os cultivos comerciais floresceram. E hoje, a Associação de Produtores de Lúpulo, a Aprolúpulo, tem 160 agricultores espalhados pelo país. Uma das fazendas fica em Fartura, São Paulo. Nesses 6 mil metros quadrados, o sisal desce em pares desenhando um V. Na natureza, o lúpulo trepa noutras plantas como um lobo tentando abocanhar sua presa. Daí o nome Humulus lúpulus. Humulus é o humus, aquela parte do solo cheia de matéria orgânica. E lúpulos, lobinho em latim. Mas aqui, o Zé Mário precisa conduzir os ramos. Se deixar ela sozinha, ela não sobe. A maioria, elas vão meio que rastejar para o chão aqui, elas não vão conseguir subir. E essa trepadeira cresce mais, quanto mais horas de luz. Os principais países produtores têm condições perfeitas para isso. Estados Unidos e Alemanha ficam em regiões do planeta onde os dias de verão são mais longos que no Brasil. O lúpulo aproveita esse chamado fotoperíodo para subir e dar flores antes do inverno chegar. Esse reloginho do lúpulo é uma estratégia de sobrevivência. Mas aqui no Brasil, isso pode ser um problema. Por causa da nossa posição geográfica, a gente não tem tantas horas de luz solar durante a etapa de desenvolvimento da planta. O risco é ela produzir menos hormônio e parar de crescer. A solução para isso foi trapacear. E iluminar a plantação para fingir que o dia não terminou. Vocês enganaram a planta. Exatamente. E o resultado? Foi maravilhoso, né? Produção maior do que era o esperado. A produtividade aumentou 70%. E se antes eles tinham uma safra por ano, agora são pelo menos duas. Para iluminar toda a área, gastaram 22 mil reais. Custa caro, mas vale muito a pena. Você vai ter muito menos dor de cabeça, muito mais facilidade de cultivo e uma produção de qualidade melhor. Já existem estudos sobre aplicação de hormônios como alternativa à iluminação. Para um bom crescimento, a nutrição também ajuda. Aqui eles fazem a irrigação com fertilizantes, a fertirrigação. Quando o lúpulo alcança o topo, ele abre os braços. Desses ramos laterais saem as flores, chamadas de cones. A média nacional para um lúpulo maduro gira em torno de 200 gramas de cones secos por planta. Longe, longe dos 800 gramas da Alemanha e Estados Unidos. Mas alguns agricultores brasileiros já estão encostando nos gringos. A fazenda de farturas chegou aos 500 gramas por planta numa só safra. E eles ainda testam formas de diminuir perdas. Montaram essa barreira com jambolão, que é para a ventania deixar a flor em paz. Estamos torcendo para esse jambolão vir firme aí e consiga bloquear um pouco do vento. Esse aí é o médico cirurgião e agora agricultor Daniel Palma, dono desse negócio. Eu estava com o meu filho novo, o Pedro, e em um domingo estava passando o Globo Rural. E na matéria falava bem isso, que o lúpulo não é do Brasil. E lá na Mantiqueira estavam começando a produzir lúpulo. A história que inspirou o Daniel veio de São Bento do Sapucaí, São Paulo. O agrônomo Rodrigo Veraldi surpreendeu muita gente quando esse tal de lúpulo estava desenganado no Brasil. Uns cinco anos atrás, ele tentou, tentou e fez vingar uma variedade que batizou de Mantiqueira. Hoje, ele insiste no cultivo, mas está testando áreas mais planas e ensolaradas. A gente resolveu fazer também umas técnicas mais eficientes, como por exemplo, essa ráfia de solo, que é uma cobertura permanente, que ela protege o solo das ervas invasoras e também mantém a umidade do solo e também a microbiologia do solo mais intacta. O espaçamento não era assim tão largo. A gente abriu de forma que não causasse o alto sombreamento entre as plantas. Então, hoje, eu estou trabalhando num espaçamento de quatro metros entre as linhas. No campo, a Mantiqueira veste um caule arrocheado. No copo, ela tem um amargor mais suave. Vai bem nessa cerveja artesanal, que ainda leva frutas vermelhas cultivadas aqui no sítio. O Rodrigo diz que essa variedade de lúpulo foi a moeda da sorte para a cultura no Brasil. Quando a gente começou a divulgar e dizer que era possível cultivar lúpulo no Brasil, muita gente ficou interessada, nos procurou, nos visitou e partiu também para buscar novas possibilidades. Você ficou com ciúme de ver tanta gente querendo produzir lúpulo? Imagina, de forma alguma. Eu fiquei bastante orgulhoso e feliz de ter ajudado as pessoas a buscarem novas tecnologias, novas variedades, ter reinventado o cultivo de lúpulo no país. Depois de conhecer a experiência do Rodrigo, o Daniel, lá de fartura, quis fazer o seu próprio teste. Comprou mudas pelo correio e plantou nesses vazinhos, na garagem de casa. Nós escolhemos, fizemos a primeira cerveja, como ficou muito boa a cerveja, e aí a gente animou de vir para o campo e começar a plantar aqui. Hoje ele aposta em variedades importadas, como a Comet dos Estados Unidos. As flores já enchem os ramos, mas demoraram a encher os bolsos. É que o Daniel vendia o cone desidratado e viu que muito cliente não sabia usar a flor direto na receita. Agora, depois de seca, ela vai para essa máquina que mói e comprime em forma de pellets, tipo uma ração. O quilo sai por até 300 reais. Para mim, foi um divisor de águas. Na hora que eu comecei a apresentar para o cervejeiro um lúpulo pelletizado já, eu já comecei a ter vendas. Ele até se animou a plantar mais 10 hectares. E está construindo um barracão para processar a sua colheita e a de possíveis parceiros. Nós estamos estimulando outros produtores da região a plantarem. A hora que eles colherem, a gente pode beneficiar o lúpulo deles. O investimento não parou ainda. Ele está cada vez maior, maior, maior. Vamos à segunda parte da reportagem sobre o lúpulo. A produção nacional traz renda para os agricultores e diminui a importação pelas cervejarias. Agora você vai conhecer produtores cada vez mais especializados. É o surgimento da nova cadeia econômica do lúpulo brasileiro. Corta embaixo, ceifa em cima e o ramo despenca no chão. Embora já haja algumas máquinas fabricadas por aqui, praticamente todo o nosso lúpulo é colhido com as mãos. Mãos que também soltam cone por cone e fazem bonito na hora de pesar. Por enquanto, primeiro lugar, 813. Parabéns, Vanuza. Vanuza, veterana nos cafezais e a mais ligeira da turma. Hoje rendeu. O que a senhora faz para colher rápido assim? Não faço nada. Hoje é a primeira vez que eu comecei o serviço. Já deu baile nos homens tudo que estava colhendo? É. Será que a colheita do café te ajudou aqui no lúpulo hoje? Ah, creio que sim. Boa, Vanuza. Honrou as mulheres que desenvolveram a cerveja. Isso mesmo. Há uns 5 mil anos, elas já fabricavam a bebida na cozinha de casa. Lá no começo, a cerveja levava água, malte, que é o grão germinado seco, além de algumas especiarias. Na Idade Média, era comum usar as ervas cultivadas em cada região para temperar a cerveja. Essa mistura de ingredientes, como o alecrim, o gengibre, era chamada de gruite. Até que um dia, o Estado e até a igreja monopolizaram a venda desse gruite. O produto então ficou mais caro e as pessoas passaram a buscar alternativas. Aí, uma planta foi ganhando espaço e conquistou a preferência dos cervejeiros e cervejeiras. Tinha chegado a vez do lúpulo. A monja Hildegard von Bingen, ela era uma estudiosa, uma pesquisadora botânica, médica. Era uma sumidade para a época. Ela era mestre do mosteiro de von Bingen, na Alemanha. E foi quando ela descobriu as propriedades do lúpulo, que seriam propriedades bactericidas, conservantes e que serviam muito bem para temperar a cerveja também. Então, quer dizer que não era só tempero, também ajudava a conservar? Sim. Na época das navegações, a cerveja era condicionada e levada da Inglaterra para a Índia. Só que ela estragava no meio do caminho. E com o lúpulo, eles descobriram que a cerveja conseguia chegar na Índia conservada e própria para consumo. Assim nasceu a India Pale Ale, ou simplesmente IPA, um dos 200 estilos de cerveja registrados no mundo. Via de regra, todos levam água, malte, lúpulo e levedura. São receitas variadas que pedem diversidade no campo. Fazer cerveja lembra fazer pão. Tem que calcular direitinho cada ingrediente para chegar naquele sabor exato. No caso do lúpulo, para uma bebida mais leve, tem quem use, por exemplo, um grama por litro. Já para uma cerveja mais aromática, mais amarga, dá para usar 20 gramas do produto. E além de acertar na matemática, o cervejeiro tem que conhecer as variedades diferentes de lúpulo disponíveis no mercado. Se muda a variedade de lúpulo, muda o gosto da cerveja. Exatamente, e cada estilo pede características específicas e cada lúpulo tem essa característica específica. O Bruno é dono dessa cervejaria em Sorocaba, São Paulo. Uma das 10 cervejas que ele fabrica já é feita com lúpulo nacional. Hoje, dá para você trocar o lúpulo de todas as cervejas que você produz aqui por lúpulo feito no Brasil? Ainda não há essa possibilidade, porque nem todas as variedades de lúpulos estão sendo produzidas aqui no Brasil. Se a gente conseguir fazer com que mais produtores se envolvam nisso em locais diferentes do Brasil, eu acredito que a gente consiga substituir por produtos nacionais. Lúpulo Tupiniquim chega mais fresco, mas o cervejeiro precisa confiar nas características do produto em qualquer safra. Por isso, Flávio Novaes, engenheiro, montou um laboratório em Mogi das Cruzes, São Paulo. Aqui, ele analisa o amargor e o perfume da lupulina. As amostras vêm de várias regiões do Brasil. Eu já fiz análise de lúpulos com baixíssima qualidade, porém, no último ano, eu estou fazendo análise de lúpulos excelentes. Para atender o produtor do fim até o começo, o Flávio também propaga mudas. Essas plantas aqui têm de 1 a 5 anos e já são matrizes. São elas que vão produzir os clones para preparar as mudinhas, né Flávio? Isso mesmo. Como é que você sabe que uma planta está pronta para ser mãe, digamos assim? A gente tem que reparar que as plantas, elas começam a soltar essas ramas laterais, que vão servir para a gente clonar. Dessas estacas, ele faz as mudas que são vendidas por até 40 reais. Para entrar para esse negócio, o Flávio arrumou dois sócios meio por acaso. É que o cunhado dele, o Caio, contou a novidade para o amigo Felipe. Ele falou, Felipe, meu cunhado está produzindo. Falei, cara, ninguém produz lúpulos no Brasil, isso é inviável, nem literatura tem. Aí que eu apresentei um para o outro e começou toda essa história. Você fez o meio campo ali. Exatamente. E entrou de sócio. Lógico. A bola já estava no pé, tinha que chutar, né? É, a cadeia do lúpulo tem se desenvolvido graças a muitos corajosos. E boa dose dessa valentia vem de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Esse conjunto de montanhas na Serra Fluminense lembra um corpo feminino deitado sobre a Mata Atlântica. Seu nome, a Mulher de Pedra, pois foi na potência desse cenário que uma outra mulher de carne e osso se tornou uma das pioneiras na promoção da cultura do lúpulo no Brasil. Por mais de 30 anos, a Tereza fez mudas e vendeu sementes de hortaliças. Só foi pensar em lúpulo graças à insistência de um amigo. Ele ficou falando de lúpulo, lúpulo. E aí aquilo foi me atiçando à curiosidade, comecei a pesquisar. E aí foi quando eu comecei realmente a me apaixonar pelo lúpulo. Um tempo depois, a gente também descobri que era uma planta que ela não tinha registro de análise de riscos e pragas. Então, que ela não poderia ainda ser produzida no país. Ela batalhou para regularizar as cultivares de lúpulo no Ministério da Agricultura. Hoje, quase 50 variedades têm autorização para cultivo e venda no Brasil. A Tereza também certificou o viveiro, onde produz mudas flutuantes, num sistema de hidroponia. De tempos em tempos, ela faz uma poda para estimular a produção de raiz. Mais raiz significa mais produtividade, uma planta mais forte, mais firme, que vai sustentar uma estrutura que chega a 7 metros de altura, né? Para o cliente isso é ótimo. Nossa, é maravilhoso. É o que o cliente quer receber. A clientela da Tereza está espalhada pelo país. Mas o principal comprador fica pertinho dali. Em 2018, ela mandou cerca de 300 mudas para essa fazenda, que pertence a uma das maiores cervejarias brasileiras. E eles foram multiplicando as encomendas até chegar a 14 mil plantas. Ele já está dando cone, ó. Tem um cone lá em cima. Começou a abrir os cones. O Marquinhos acompanhou tudo desde a estreia. Nós fizemos bastante coisa errada no início, né? E a gente foi aprendendo na prática mesmo, no dia a dia. Chegou a perder planta? Chegamos a perder algumas, sim. Mas que nós perdemos, na verdade, nós ganhamos. Porque nós ganhamos experiência com o processo. Esse aqui é tipo um jardim de infância. Quando a fazenda quer testar uma nova cultivar, eles trazem a muda para cá com 5 meses. E acompanham o desenvolvimento dela, para ver se a planta vai crescer forte, saudável, se vai ser bem produtiva. Quando chega a hora da colheita, é o momento de avaliar se aquele lúpulo também é bom para produzir cerveja. De 0 a 10, se ela tirar pelo menos 8, significa que a planta tem uma boa probabilidade de ser promovida e vir para uma área de cultivo comercial como essa aqui. Essas plantas aqui passaram no teste? Sim, essas são cultivadas que já podem ser utilizadas na nossa cerveja. Além de vender o produto na internet, a cervejaria usa esse lúpulo em receitas artesanais. E elas são desenvolvidas com a ajuda do Rüdiger Goertz, um mestre cervejeiro de família alemã nascido em Niterói, no Rio de Janeiro. O Rüdiger ferve o mosto, que é a mistura de malte com água. Os cones são adicionados durante a fervura para passar amargor e aroma. Mas tanto calor faz com que parte dos óleos essenciais evapore. Por isso, uma nova quantidade de lúpulo reforça o perfume depois. Essas dosagens também são feitas no processo industrial, com lúpulo peletizado. O Rüdiger preparou aqui para a gente dois estilos de cerveja para mostrar as diferentes possibilidades do uso do lúpulo, né? Essa primeira aqui, qual é? Essa primeira é um estilo de cerveja da escola alemã, totalmente 100% com lúpulo brasileiro. Enquanto que essa aqui, nós temos aí três tipos de lúpulos, para trazer o amargor, mais o aromático, que aí trabalha notas de frutas tropicais. Posso provar? Deve. Eu percebo essa mais leve. O aroma não é tão evidente assim. Mas essa aqui está mais aromática. Lembra o que a gente sentiu lá no campo. Isso, exatamente. O senhor, como brasileiro com sangue alemão, acredita que um dia nossa produção de lúpulo pode se comparar com a da Alemanha? Sem dúvida. O começo já foi dado. Nessa última safra, a fazenda conseguiu um total de 100 quilos de lúpulo seco. E eles usam na fábrica 4 mil vezes isso. Mas o Diego Gomes, mestre cervejeiro e diretor industrial da empresa, sabe que a expansão dessa cultura é muito benquista. Hoje, a nossa dependência com importação é praticamente de 100%. A gente tem vulnerabilidade da moeda. E se a gente tiver uma autosuficiência mínima dentro do mundo lúpulo, eu tenho certeza que isso vai ser muito bem aceito pelo mercado. Foi o Diego, aliás, que teve a ideia de investir nesse plantio. Também por um desejo pessoal. É que faz 15 anos que ele visitou um cultivo na Alemanha e encasquetou com lúpulo. Lá, ele reproduziu o gesto popular entre os produtores, o Han Bonitirum. Nessa avaliação manual, você esfrega a flor para ressaltar o perfume. É a primeira vez que eu vi uma plantação de lúpulo e já fiquei apaixonada. Se eu te dissesse naquela época que você ia produzir lúpulo aqui no Brasil, o que você me diria? Eu diria que seria impossível. A produção de lúpulo no nosso país ainda tem muito a tornar possível. Mas a primeira barreira já foi vencida. O verde e o amarelo combinam com o Brasil. Agora a gente já provou que o Brasil tem lúpulo. O lúpulo do Brasil é bom, que se a gente se permitir experimentar e tentar, a gente consegue fazer coisas incríveis para o nosso país e para o nosso povo. Quanto mais a gente estiver engajado no plantio do lúpulo, melhor para o nosso negócio. Além de ser usado na produção de cerveja, o lúpulo também entra na indústria farmacêutica e na fabricação de cosméticos. Se você se interessou, a Associação Aprolúpulo tem um manual de boas práticas e a lista de consultores especializados. O endereço está no nosso site. Associação Aprolúpulo Associação Aprolúpulo Associação Aprolúpulo Associação Aprolúpulo